Oi gente, começando mais um diário de gravidez aqui pra vocês. Hoje eu vou gravar pra vocês a décima segunda e a décima terceira semana. Eu não gravei separado, então eu vou acabar gravando junto. As duas semanas estão bem recentes aqui na minha cabeça ainda, então eu lembro de todas as informações. Mas eu já quero dizer que eu estou extremamente ansiosa. Gente, esse final de semana eu perdi a mão, assim, no açúcar. Não no açúcar, mas na besteira, sabe? Eu comi pizza e eu fiz pudim. E sexta-feira eu comi sorvete. Ó, então sexta eu tomei sorvete dessa semana agora, né? Da décima terceira semana. Sexta eu tomei sorvete, mas eu comprei um pote pequenininho, porque eu sabia que se eu comprasse o pote grande eu comia o pote inteiro. Então eu comprei um pote pequenininho de sorvete. Aí no sábado a gente pediu pizza e ontem eu cismei que eu queria pudim, porque eu vi alguém comendo pudim. A Rai. A Rai tava comendo pudim nos stories e aí, minha amiga, e aí eu cismei que eu queria pudim e eu fiz pudim. Pela primeira vez eu fiz um pudim. E deu certo, ficou muito gostoso. E eu comi ontem. Não comi tudo, comi metade. Metade de um pudim! Mas sim, por que eu estou ansiosa? Porque amanhã eu completo. Na verdade amanhã eu entro na décima quarta semana e eu vou fazer o meu ultrassom pela primeira vez. Vocês devem achar que eu sou doida, né? Porque no Brasil você faz o ultrassom toda consulta. Mas aqui não, gente. Vai ser a primeira vez que eu vou fazer o ultrassom. Isso porque eu vou fazer particular. Eu preciso ser parado. Não foi nem meu médico que pediu, porque o ultrassom aqui é só com 20 semanas. Não estou disposta a esperar 20 semanas pra fazer o ultrassom, que é o morfológico, né? Que é o mais importante. Mas eu vou fazer esse amanhã só pra poder saber se é menino ou menina. Eu já marquei amanhã às 6 horas da tarde. Eu vou lá fazer. O Steve vai comigo, a Meloni vai comigo. Porque não é no hospital, é num lugar só pra isso, né? Só pra fazer o ultrassom mesmo. E eu tô muito, muito, muito ansiosa. Eu ia fazer o chá revelação, mas eu mudei de ideia e eu não vou fazer mais. Na verdade quando vocês assistirem esse vídeo, vocês já vão saber se é menino ou menina. Porque eu já vou ter postado vídeo falando se é menino ou menina. Mas eu não sei ainda. Eu só vou saber amanhã. Então é isso, gente. Eu estou muito ansiosa. Eu tô muito feliz. Ai, que finalmente chegou esse momento. Então, não teremos mais chá revelação. Eu decidi não fazer. Porque tem o aniversário da Meloni daqui a 3 semanas. E eu tô me organizando pra fazer o aniversário dela. E eu, sinceramente, gente, não tenho tempo, não tenho paciência pra poder fazer 2 eventos. Tipo, chá revelação e aniversário. Não vai rolar. Então ano passado era só chá revelação. Não tínhamos aniversário. Então eu fiz. Esse ano não. E também tem a questão da pandemia, né? Então a gente tem que evitar o contato com outras pessoas. Então fazer duas vezes eu achei um pouco demais. Então a gente vai fazer só o aniversário dela. A gente vai chamar alguns amigos. Poucos amigos. Acho que vai dar umas 20 pessoas. Sei lá. Sempre dá um pouquinho mais, né? Mas a gente vai chamar o menos possível. E a gente vai fazer num lugar aberto. E a gente vai colocar as toalhas, assim, pras pessoas. Tipo um piquenique. Todo mundo bem separado, assim. Vai ser num parque e tal. Então acho que vai ser bem legal. Todo mundo distante. Mas ao mesmo tempo a gente vai estar vendo todo mundo. Então acho que vai ser uma experiência divertida. Mas é isso. Então a gente vai descobrir amanhã. A gente vai descobrir na hora mesmo. A gente não vai pedir pra escrever num papelzinho nem nada. Igual foi da última vez. E aí a gente vai preparar uma surpresa pras nossas famílias. Pros amigos e pros seguidores. Que também fazem parte da nossa família. Então a gente vai preparar um videozinho pra vocês. Bom, mas fora isso. Eu tive a consulta, né? Eu não falei. Falei no vlog, mas eu não falei no diário de gravidez. Porque ainda não tinha ido pra consulta. Mas com 12 semanas. Tem alguém cortando grama aqui fora. Então deve estar o barulho. Mas tudo bem. Então com 12 semanas eu tive a consulta com o meu médico. A gente tem consulta de 4 em 4 semanas. Então a próxima vai ser com 16. Eu fiz aquele exame Papa Nicolau. Porque eu tinha feito ano passado. E aí quando ele fez ano passado. Teve uma pequena alteração. E aí ele pediu pra fazer de novo. Mulheres grávidas podem fazer esse exame. Não corre risco de aborto espontâneo. Nada desse tipo. O meu médico não seria louco de fazer o exame. Que fosse colocar a minha gestação em risco. Então pode sim fazer o exame. Além do exame. Que ele pega o cotonetezinho assim. E pega a amostra. Ele também pegou amostras do meu colo do útero. Por causa dessa alteração que teve da outra vez. Então ele falou que é normal. Não era pra me preocupar. Porque esse exame é principalmente pra saber se tem algum risco de câncer de colo do útero. Então ele falou que essa alteração estava dentro do normal. Mas que ele queria ter certeza que ela tinha diminuído ou sumido. E que não estava evoluindo. Então ele tirou as amostras pra poder fazer o teste. Já saiu o resultado. Pelo que eu entendi. No que eu li no resultado. Tá tudo bem. E até porque se não tivesse ele teria me ligado. Então não me ligou. E me mandou o resultado do exame. Então parece que tá tudo certo. Outra coisa. Eu achei uma doula. Eu comentei com vocês que eu queria uma doula. Eu achei uma brasileira que mora aqui. Eu marquei entrevista. Ela faz uma primeira entrevista. Sabe? Pra sexta-feira. Mas acabou que ela teve um imprevisto. E a gente não conseguiu fazer. Vai ser por vídeo. Essa primeira. Então a gente vai remarcar pra essa semana. Mas eu tô tão feliz. De ter achado uma doula que vai pro hospital. É muito difícil achar aqui. Aqui em Utah. Especificamente. É difícil achar doulas que vão no hospital. A grande maioria das doulas. Todas as doulas americanas que eu entrei em contato. Elas não vão pro hospital. Elas fazem parto domiciliar. E parto na clínica que elas trabalham. Não fazem parto hospitalar. E aí eu peguei. Me indicaram duas brasileiras. Daqui de Utah. Que fazem. Uma é a Juliana. Que é a que eu marquei. E tem uma outra que eu não cheguei a marcar com ela. Porque eu já tinha marcado com a Juliana. Me indicaram ela depois. Mas eu ainda não falei com ela. Ainda não conversei com ela certinho. Então não tenho muitas informações. Pra passar pra vocês ainda. Mas assim que eu tiver essa primeira entrevista. Que a gente conversar tudo certinho. Eu conto aqui pra vocês. No diário da próxima semana. Que vai sair nesse mesmo vídeo. Então vocês vão ficar sabendo. O que mais? O que mais? Deixa eu pensar. Eu estou... Eu estou um pouco nervosa. Olha que loucura, gente. Em relação ao parto. Por quê? Não que eu ache que vai acontecer alguma coisa de errado. Mas sempre pode acontecer. E antes, quando eu estava grávida da Melanie. Eu tinha muito medo de parto normal. Porque eu tenho um histórico familiar. Todo de cesárea. Minha mãe teve cesárea. Tanto eu quanto meu irmão. Nascemos de cesárea. As minhas tias tiveram cesárea. Então assim. Todo mundo da minha família teve cesárea. Acho que minha avó teve parto. Não sei. Acho que minha avó teve parto normal. Mas, né. Hoje em dia todo mundo faz cesárea no Brasil. Todo mundo não. Estou generalizando. Isso é errado. Mas a grande maioria das mulheres optam por cesárea. E eu tinha medo de parto normal. Aí, depois que eu tive Melanie com parto normal. Agora eu tenho medo de cesárea. Eu não quero cesárea de ígneo. Eu quero que seja parto normal. Então assim. Eu vou fazer o possível e o impossível para que seja parto normal. Estou até pensando em fazer aquela fisioterapia pélvica. Eu acho que é assim que chama. Aí tem o epinô. Eu não sei se eu estou falando os nomes certos. Mas é para você... Como fala? Para você meio que aprender a fazer a força certa. Sabe? E também ajuda na dilatação e tal. Eu fiquei 28 horas em trabalho de parto. Então eu também espero que dessa vez seja mais rápido. Mas é isso. Eu ainda vou conversar com a doula sobre isso. Para saber o que ela acha. O que ela indica e tal. Mas acho que no mais é isso aí. Eu estou tentando me alimentar bem. Eu continuo igual no... Acho que eu comentei isso com vocês no outro vídeo. Mas eu continuo abaixo do peso de quando eu engravidei. Então... O que eu estou achando ótimo, gente. Porque assim, eu não vejo necessidade nenhuma de eu ganhar mais peso do que necessário. E o necessário é um quilo por mês. Então eu estou achando ótimo que eu estou com um peso negativo. Porque eu não quero engordar o tanto que eu engordei na gravidez da Melody. Então eu estou tentando manter a minha boca controlada. Só esse final de semana aí que não rolou, né? Mas assim... Uma vez ou outra, tudo bem. O problema é você comer errado a gestação inteira. Entendeu? Você... Deu vontade e comeu. Aí deu vontade e comeu de novo. Aí... Entendeu? Não dá. A gente tem que aprender a controlar. Mas é isso, gente. É... Não estou tendo mais enjoo. Faz tempo, né? Que eu não estou tendo mais enjoo. Já comentei isso com vocês. Muito pelo contrário. Estou tendo fome. Estou comendo bem. E... Melanie continua sem saber. Ela não entende que eu estou grávida, sabe? Tipo, para ela é como se nada estivesse acontecendo. E ela é muito novinha, gente. Não tem como ela entender. Não tem como... Sabe? Tipo, ela tem 11 meses. Entendeu? Ela é um bebê. Como que ela vai entender que tem outro bebê? Não tem como ela entender. Então, eu nem espero dela que ela entenda. E é isso. Acho que é isso, né? Décima segunda e décima terceira semana foi isso. E... Vocês vão ficar aí com o meu futuro. Amanda do futuro. Que vai falar sobre a décima quarta e décima quinta semana. Que a Amanda do futuro já sabe o que é o bebê. Então, ela provavelmente deve estar muito animada. Tchau. Diário de gravidez, décima quarta semana. Hoje é segunda-feira. É o último dia da décima quarta semana. Melanie está gritando no fundo. Tá, 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 tá. Era que ela está dormindo. Está na hora da soneca dela? Dá cinco? Mas, aparentemente, ela não está. Ai, gente. Eu estou muito feliz. Eu estou muito, muito feliz. Porque agora já sabemos que teremos uma menininha. Eu estou muito animada. Então, nessa semana, a gente fez... O que? Na quinta-feira? Não, na terça-feira. A gente fez na terça-feira passada. Então, a gente vai fazer uma semana amanhã. A gente fez o ultrassom. E foi tão gostoso, sabe? Tipo, ver... É muito especial esse momento do ultrassom. Porque eu pude ver ela se mexer na mãozinha. O rostinho. E ela mexeu o bracinho assim, sabe? Ai, que foi delicioso. Pra quem não assistiu o vídeo, eu vou deixar aqui o link do vídeo pra vocês. O vídeo da revelação, né? E eu estou muito feliz. Porque eu acho, assim, que vai ser incrível pra Melanie ter uma irmãzinha. Elas vão crescer juntas. E eu acho que elas vão ser muito amigas. Então, não que se fosse menino elas não seriam amigos. Com certeza seriam. Mas eu acho que por ser menina vai ser ainda mais especial, sabe? Elas vão poder dividir as mesmas coisas. Compartilhar as coisas que elas estão vivendo. Até mesmo quando elas forem mais velhas, adolescentes. Então, eu acho que vai ser muito legal pra elas crescerem juntas. O que mais? Acho que, assim, o mais marcante nessa semana foi realmente isso. Foi fazer o ultrassom e descobrir se é menino ou menina. Porque a gente fica ansioso, né? A gente quer saber. E eu tô... Vamos ver o que eu falei nas outras semanas. Alimentação. Eu tô me alimentando normal. Não saí muito, assim, da rotina essa semana. Com exceção do pacote de chocolate que a gente comprou no sábado. E já está quase acabando. Mas digamos que o Steve tá comendo mais que eu, gente. Eu devo ter comido, assim, uns... O quê? Uns seis ou sete? Do pequenininho, assim. Uma bolinha, assim. E ele já deve ter comido uns quinze. Então, eu tô tentando me controlar. É... É isso. Eu tô me sentindo bem. Eu tô... Eu tô com energia. Eu tô... Ai, eu não tô dormindo muito bem, na verdade. Tá começando já, sabe? A faltar posição. Não é faltar posição. É que eu gosto de dormir de bruxo. E eu não posso dormir de bruxo mais. Porque a barriga já está saliente. O suficiente pra eu não conseguir deitar de bruxo. Mas... Eu estou tendo que me virar, assim. Deitar de lado. Já colocar uma almofada, assim, no meio das pernas. Entendeu? E... Tô acordando com muita dor nas costas. Eu tenho problema de coluna. Então, eu não posso culpar só a gravidez. Eu tenho escoliose e lordose. É... Bem agudos, assim. Então, eu já sofro com um problema de... Com dor na coluna, na verdade. Desde que eu nasci. E agora tá dando meio que uma... Acentuada, sabe? Essa semana também eu tive a primeira conversa com a Doula. É... A Juliana. E eu gostei muito dela. É... A gente ainda não fechou 100%. Porque... Eu tenho que dar resposta pra ela e eu esqueci. Mas... Sim. Vou ter uma Doula dessa vez. Eu acho que vai me ajudar muito. É... E eu... Eu senti bastante segurança nela, sabe? Eu... Eu realmente gostei dela. E eu acho que vai ser muito importante ter uma pessoa me acompanhando durante a gravidez. Que vai estar comigo na hora. Diferente da gravidez da Melanie. Que meu médico me acompanhou durante a gravidez toda. Mas ele não tava no hospital. Porque ele não trabalha no hospital. Então, ele não faz parto. Ele faz o acompanhamento do pré-natal. Mas ele não faz o parto. Essa semana também eu tive uma notícia... Uma notícia que me deixou preocupada. Não é nada com o bebê. Ela tá ótima. Quer dizer, a gente não fez ainda, né? Nenhum exame nela. Nem o exame de... Síndrome de Down. E nem o ultrassom morfológico. Mas, pelo que a gente pôde ver no ultrassom que a gente foi. Ela é perfeita. Ela tem todos os dedinhos, as perninhas mexendo. Os bracinhos mexendo. Então, é perfeita. E a gente espera que continue assim, né? Mas foi uma coisa, na verdade, em relação à minha saúde. Como eu comentei pra vocês, eu fiz o exame de Papa Nicolau. Sai o resultado. E continua tendo uma alteração. Igual teve no ano passado. E isso é um pouco preocupante. Então, eu vou ter que fazer uma coloscopia. E eu só consegui marcar pra dia 21 de outubro. Que é daqui a um mês, praticamente. Então, eu fiquei meio apavorada na hora. Sabe? Tipo, meu Deus. O que tá acontecendo? Será que eu tenho... Aí já comecei a ver um tanto de coisa na internet. Será que eu tenho câncer? Ai, meu Deus. Pode causar câncer. Fiquei meio neurada. Mas aí, depois, eu me acalmei. Acalmei meu coração. Falei... O que tiver que ser, vai ser. E se Deus quiser, vai dar tudo certo. Estou saudável. A gente vai tratar enquanto ainda é tratável. O meu exame deu baixo. Então, é que tem o low. Low, não sei o que lá. Não lembro o nome, mas é. L-S-I-L. E tem o high, que é H-S-I-L. O low é quando você tem uma pequena alteração que pode causar câncer de útero. Do colo do útero. Se não tratado. E o high, a chance de causar é maior. Então, já está mais avançado. Sabe? E o meu está no low. Que significa baixo. Mas, mesmo assim, a gente fica preocupado, né? Porque, sei lá. Pode... Ai, não sei. Não quero nem ficar pensando nisso agora. Porque... Eu sou mestre em sofrer por antecedência. Então, eu estou tentando controlar a minha ansiedade. Até sair... Até eu fazer o exame. Até sair o resultado do exame. Porque, se não, eu vou surtar. Mas, é isso. Tivemos aí duas notícias maravilhosas. E uma não tão maravilhosa. Mas, faz parte da vida. E é isso. Essa foi a décima quarta semana cheia de emoções. Cheia de adrenalina. Mas, estamos muito felizes. Muito, muito felizes. Eu vou ter mais uma menininha. Ai, gente. Você não pode acreditar. Mais uma menininha. É isso. Eu estava lendo os comentários do vídeo. Muita gente falando. Ai, vi a cara de decepção. Não sei o que. A gente não tem cara nenhuma de decepção. Eu, de forma alguma, estou decepcionada por ser menina. Eu estou mega feliz. Mas, cada pessoa reage de uma forma, né? Tipo, igual no vídeo que eu descobri que eu estava grávida. Teve muita gente falando. Ai, parece que nem está feliz. Estava tentando engravidar. E aí, quando viu positivo, parece que não está feliz. Mas, não é que eu não estou feliz. É que a minha forma de... A minha reação é diferente da reação de algumas pessoas. Então, na hora, eu fico meio que em choque, sabe? Tipo, é real. Nossa, realmente está acontecendo. Tipo, é uma menina. É um ser, sabe? Porque antes era muito abstrato. Era muito abstrato. Eu não sabia se era menino ou se era menina. Eu não tinha visto ainda. E aí, quando eu vi no ultrassom, sabe? E eu vi que era menina. Deixou de ser abstrato. E passou a ser real. Eu não sei explicar. Mas, enfim, gente. Não tem nada de decepção. Eu estou super feliz. Eu estou super feliz, principalmente pela Melanie. Eu acho que elas vão ser muito companheiras. E eu vou ter mais uma menina. E é isso. É isso. Esse foi o diário da décima quarta semana. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu vou terminar o diário por aqui. Porque já vai ter três semanas. Geralmente eu faço quatro, né? Mas esse vai ter três semanas. Eu espero que vocês tenham gostado. Um beijo pra vocês. E até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.